Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Cânionobre e vamos para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso, meus amigos. Sim, será que nós teremos aí realmente o retorno dos minigames clássicos na franquia Mortal Kombat aí, seja no Mortal Kombat 12 ou algum outro jogo especial da franquia por conta desses 30 anos? Pois é, cara, e por que eu tô fazendo essa pergunta aqui no início desse vídeo pra vocês, cara? Agora, recentemente, um usuário lá do Twitter chamado The Crypt, ele fez uma postagem relacionada ali a um desses minigames e o Ed Boon deu uma resposta que deixou a comunidade um tanto quanto ansiosa, até mesmo empolgada com relação ao futuro disso daí, cara. O que pode acontecer, se vai ou não acontecer de fato, né? E é sobre isso que nós vamos discutir um pouquinho aqui e até mesmo trazer um pouco dessa parte dos minigames, principalmente pra quem não teve muito contato na época, galera mais nova que tá chegando na franquia Mortal Kombat agora, pra entender o porquê que esses minigames, principalmente o Chess Combat, que é citado aqui, eles são tão legais e como seria muito foda vê-los retornando aí totalmente repaginados no novo jogo. Já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e pra vocês se manterem muito bem informados também com relação às notícias aqui sobre Mortal Kombat, não só notícias, né, gameplays, lives e tudo mais que a gente tá fazendo da franquia também, assim como notícias de jogos de um modo geral que a gente vai trazendo aqui no processo também, pessoal. Então vamos lá, meus amigos, pra poder começar aqui, vamos dar direto naquele tweet pra gente poder começar a discutir a respeito disso aqui também. E eu falar um pouco sobre o Chess Combat, que como vocês podem ver, é o que tá sendo citado aqui no tweet do The Crypt, que é um perfil também muito da hora, inclusive eu esqueci de segui-lo aqui, no Twitter que posta coisas relacionadas a Mortal Kombat direto, atualizações e tudo mais, então recomendo que vocês sigam também o perfil The Crypt. Ele simplesmente colocou aqui, cara, ó, Chess Combat precisa desesperadamente fazer o seu retorno, retornar em Mortal Kombat de alguma forma, seja num jogo novo, dentro ali de um Mortal Kombat 12, não sei, ou como um especial, um pacote especial de 30 anos da franquia e tudo. E aí o nosso querido Ed Boon, ele foi sucinto e respondeu aqui, ó, sim, realmente precisa. Ele deu um aval pro rapaz aqui falando, cara, eu também concordo, precisa retornar esse minigame aqui e foi o suficiente pra galera começar a levantar aqui especulações, teorias e tudo mais, até mesmo trazer outros minigames muito famosos da franquia, como vocês podem ver aqui no tweet, desse cara chamado Adam aqui, ó, trazendo o Test Your Site, o próprio Motor Kombat, o Puzzle Kombat e tudo mais. E assim, meus amigos, com base nesse tweet do Ed Boon aqui, eu queria até trazer um ponto relacionado principalmente ao Chess Combat, depois eu estendo aqui pros outros minigames também, pra poder comentar por que que esses minigames, eles são tão interessantes, entendeu, assim, e por que que a galera gosta tanto e por que que seria muito legal vê-los retornando, né, falando um pouco do Chess Combat aí, principalmente pra quem não jogou na era clássica lá, nos 3Ds e tudo mais, porque aqui tem muita gente nova chegando na franquia, desde o Mortal Kombat 9 também ali, que começaram, na verdade, a partir do Mortal Kombat 9, podem não ter tido a experiência com esses minigames e por que que eles são tão legais. O Chess Combat, cara, como o próprio nome já diz, ele é um jogo de xadrez convencional, onde a gente tem um tabuleiro ali de xadrez, os jogadores escolhem os seus personagens com base nas classes que o Chess Combat oferece pra nós ali, que seria o Líder, Campeão, Sorcerer, Shifter e o Grunt. A gente tem essas 5 classes específicas aí que a gente pode escolher pra poder colocar de personagens lá no nosso tabuleiro, e cada uma dessas classes, assim como num jogo de xadrez convencional, eles têm movimentos baseados com o tipo de peça que eles são, igual, por exemplo, o Líder, ele é o Rei, o Campeão, ele é a Rainha, o Sorcerer é o Bishop, que no caso é o Bispo, o Grunt é como se ele fosse o Peão e assim por diante, só que eles incrementaram o negócio de tal forma que ficou muito divertido de jogar, e não é simplesmente você fazer a sua peça encontrar com a outra peça do personagem ali, do seu oponente, no caso, né, e vocês irem pra uma arena de luta e definirem quem vai ocupar aquele espaço no tabuleiro com base em quem vencer aquele combate naquele momento. Não, o próprio tabuleiro de xadrez do Chess Combat, ele oferece algumas vantagens e desvantagens pra quem tá jogando, entendeu? Porque assim, cada classe, ela possui uma habilidade específica, seja ela em termos de movimento, pra poder se mover mais casas e tudo mais, quanto pra utilizar feitiços, como o próprio Sorcerer utiliza, né, que é uma das classes ali que a gente tem no Chess Combat, onde ele pode utilizar magias ali ofensivas, magias de amortecimento também, pra poder curar ou reviver uma peça caída, alguma coisa do gênero. Então assim, cara, são várias coisas que eles incrementaram nesse jogo pra poder deixar ele ainda mais divertido, que foge um pouco do que é o xadrez convencional que a gente tá acostumado, e por isso que ele é tão famoso assim na comunidade Mortal Kombat, pelo menos, entre a galera que pôde jogar, que pôde experimentar o Chess Combat, entendeu? E além dessas propriedades diferentes que cada uma das classes tem ali, quando você escolhe ali os seus personagens, e uma coisa que eu acho que eu esqueci de mencionar, cada classe você escolhe um personagem específico pra poder fazer parte dela, então você pode, tipo ali, colocar o seu personagem mais forte, por exemplo, que você sabe mais jogar, no líder, que seria o rei, aí outros personagens assim mais secundários você coloca nas outras peças e tudo, fica a gosto do freguês ali a sua estratégia de personagens que você vai utilizar em cada uma dessas peças, você pode colocar os seus personagens mais fortes, por exemplo, ali nos peões, que tem grande quantidade no tabuleiro e tal, então assim, cara, é um jogo de estratégia que tem ali o combate que a gente tá tão acostumado, envolvido também, né, quando as duas peças inimigas se encontram, mas também tem essa parte de você utilizar artifícios no próprio tabuleiro pra você ter vantagem, entendeu? Porque tem certas coisas que você faz ali, certas peças também, elas têm menos vida, então você já começa a luta ali contra o seu oponente quando eles se encontram na desvantagem, e o próprio tabuleiro, em cada uma das casinhas que você se movimenta, algumas delas tem os Power Cells ali também, que você pode aumentar a vida do seu personagem, dá um bônus pra ele de vida, né? E além disso, nós temos armadilhas que também os jogadores podem colocar antes da partida começar definitivamente ali, que ficam invisíveis para o seu oponente, obviamente, e podem trazer vantagens pra nós também, conforme a movimentação do nosso inimigo ali, caso ele caia nessas armadilhas. Então, olha só a dimensão, cara, eu sei que eu me estendi um pouco aqui com relação ao Chess Combat, mas era justamente porque eu queria trazer um pouco em detalhes como é que funciona esse minigame pra que algumas pessoas que podem não ter jogado ou não conhecem tão a fundo assim, entender por que que esse minigame, por que que estes minigames, né, não apenas o Chess Combat, eles são tão famosos, são tão conceituados e a galera gosta tanto. E além do Chess Combat, né, obviamente, nós temos aí o Motor Combat, que é um jogo basicamente de kart ali, estilo Mario Kart, pra gente poder jogar com os personagens nos carrinhos e tudo mais, então não tem muito segredo, se você já jogou Mario Kart alguma vez na sua vida, você vai entender a dinâmica aí do Motor Combat também, só que a diferença é que são personagens de Mortal Kombat e cada poder ali que os personagens têm nos seus carrinhos faz ligação com o atributo que ele tem ali mesmo ali no combate, seja a Spear do Scorpion ou a bolinha de energia do Johnny Cage, alguma coisa do gênero, entendeu? É muito interessante. E o Puzzle Combat é basicamente um Tetris de Mortal Kombat, que também é muito divertido, a gente vê os bonequinhos ali embaixo enquanto você tá formando ali os tijolinhos e quebrando tudo ali, utilizando as medalhinhas de Mortal Kombat, poder fazer uns combos lá, quebrar muita coisa e afetar muito mais o seu adversário ali, trazer desvantagens pra ele também, quando você faz jogadas muito contundentes. Então assim, cara, cada um desses minigames, eles foram pensados de uma forma que torna tudo muito mais divertido do que já é nos jogos tradicionais que a gente tá acostumado. Seja um kart, seja o Tetris, seja no xadrez convencional. Então eu acho que é por isso que a galera torce demais pra que, por exemplo, agora que nós estamos aí nessa pegada dos 30 anos de Mortal Kombat, né, o aniversário da franquia e tudo, a comunidade, pelo menos a galera ali que já curtiu bastante esses minigames, tem a esperança de que eles possam vir de alguma forma, não todos eles, eu acredito que seria meio complicado, mas pelo menos alguns voltarem nessa data comemorativa de alguma maneira aí pra gente poder se divertir. E eu acho que seria muito legal, cara. Qualquer um deles ali, eu particularmente dou preferência pra Mortal Kombat e Chess Kombat, que foram os que eu mais joguei. O puzzle também, ele é muito divertido, não digo que não, ele tá bem parelho ali pra mim com relação a esses outros dois. Agora só o futuro vai dizer, mano, se a gente vai ter realmente alguma coisa aí com relação a esses minigames e tal. Esse tweet do Edboom aqui, cara, levanta umas pulguinhas atrás das nossas orelhas aí, porque nós estamos aí nesse período tão especial pra franquia, tá demorando demais pra eles anunciarem qualquer coisa nova pra nós, pode ser um Mortal Kombat e pode ser também que eles estejam demorando, porque eles estão implementando essas coisas aqui pra gente poder ter uma surpresa muito legal quando acontecer. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acham desse tweet do Edboom? Vocês curtiram eu trazer um pouco mais profundamente aqui sobre o Chess Kombat, explicando melhor como é que ele funciona e tudo mais, e um pouco também sobre os outros minigames? Deixa aqui embaixo suas opiniões acerca de tudo isso que tá acontecendo, se vocês acreditam que esses minigames clássicos aí podem acabar voltando de alguma forma pra nós, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, e fiquem ligados também, pessoal, nas nossas lives que estão acontecendo aqui no YouTube, nós estamos jogando lá a Torre dos 300 Desafios do Mortal Kombat 9, a gente deve fazer Moda História também do Mortal Kombat em live pra vocês. A gente tá fazendo essas lives praticamente todos os dias, não todos, tá? Por volta ali das 7, 8 horas da noite. Então cola aqui no canal por volta desse horário pra poder conferir se a gente tá com a livezinha aberta, porque nem sempre o YouTube avisa, beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais... E... Fui, moz, pessoal! Fui, moz. Fui, moz. Fui, moz. Fui, moz. Obrigado.